Aproveite estas ofertas e concorra a um bilhão em prêmios do concurso Jumbo Eletro. Só esta semana, todos os conjuntos de som em três pagamentos sem juros. É só escolher conjuntos 3 em 1 e Systems de todas as marcas. Sharp, Philips, Sanyo, Sony, Philco, Gradiente e CCE. Todos em três pagamentos sem juros. Aproveite, é só esta semana e você ainda concorre a um bilhão em prêmios do concurso Jumbo Eletro.